Vocês aí deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim. Eu sou o único que pode salvar. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou verdadeiro. Eu fui prefeito três vezes, eu sigo o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocau. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado pros pobres, tá, que a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão santo. Se eu não tivesse sido tão direito, eu tinha ido preso, né? E mais político que rouba, rouba pra dar pro povo. É difícil o cara roubar pra si, né? Agora isso daí não, roubou pra ele. A maior mansão da cidade de Coca-Cola é a dele. José Maria Monção chegou a ser preso em 2009, acusado de desviar 2 milhões e meio de reais do Fundeb, o fundo da educação. Eu vou destruir, nem falar muito, mas não faz amor. Eu vou falar pra comer porque diante da fiel, a mãe de quem é você? Diante da fiel, você tem seus olhos e diz coisas, o que ele está comigo, mas diz que não é bom. Não dá me dizendo mais de grandes coisas, tu não é, então se põe no teu lugar e não compara. Vida boa quem tem, meus falsos colegas de trabalho. Que uma hora a dez tá produzindo pra ser o Antônio. E quando eu, tô indo no caminho da UPA. Não vale o que você tem, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau.